Cara, olha só, é igual você falou, na verdade a gente tem dois momentos do podcast, é até legal trazer essa história para os seus ouvintes, o podcast não tem nada de novo, a primeira vez que o Steve Jobs falou de podcast, ele falou isso que era uma feature do iPod em 2005, então assim, isso não tem nada de novo nesse sentido, mas a gente tinha uma série de problemas ali, acessibilidade, não existia uma plataforma, você tinha que baixar, era um conteúdo nichado para nerd, então assim, sempre foi colocado dessa forma, inclusive hoje, não sei se foi coincidência ou não, mas estamos comemorando o dia do podcast, Ó, que legal, o melhor dia do podcast Não, eu falei assim, né, ô Juliana, ele escolheu bem esse dia, hoje é 21 do 10, né, que é o dia do podcast no Brasil, que foi o dia da invenção do primeiro podcast no Brasil, que é o Digital Minds, que até não existe mais, mas então, voltando à coisa da história, né, então o podcast não era, era difícil, o que aconteceu historicamente? A indústria da música ajudou o podcast, porque no momento em que foi criado as plataformas, né, então aí foi surgido Spotify e tal, principalmente, o streaming ajudou o podcast, porque aí ficou acessível, acompanhado, obviamente, aos planos de celular, então os planos de celular hoje é muito mais fácil e tal, então isso ajuda, dá um boom. E a gente está vivendo essa curva exponencial nos últimos, desde 2017, tem uma pesquisa que saiu ano passado, da Nielsen, que fala que o podcast vai dobrar de audiência até 2023, ou seja, a gente tem hoje um público mundial de 1.8 bilhões de pessoas que ouvem podcast. A perspectiva é que vai dobrar para 3.6 bilhões de pessoas ouvindo até 2023. Então, assim, é muita gente, a gente tem, existe um dado da Bepod, que a gente é membro, né, que é a Associação Brasileira de Podcast, de que o público brasileiro vai, até o final do ano, vão ser 35 milhões de ouvintes de podcast. Final desse ano, 2020. Final do ano de 2021. Então, assim, é um mercado muito exponencial, né, que realmente o podcast veio para ficar, é até engraçado, né, porque todo ano sai assim, esse é o ano do podcast, esse é o ano do podcast, e que é uma bobagem, né, porque assim, o ano do podcast já está rolando, né, assim, a gente tem conversado entre as produtoras e tal, de que aí tem uma oportunidade de negócio, e eu vou entrar no que você falou, de que todo mundo tem um podcast, né, de que o podcast é o novo YouTube, se você parar para pensar, há alguns anos atrás, quando surgiu o YouTube. A gente ainda tem um oceano azul dentro das plataformas de áudio, né, hoje o YouTube é uma, você tem muito mais conteúdo do que o Spotify, do que Deezer, do que Amazon, né, as plataformas, então esse ano, em janeiro, o Twitter comprou a Breaker, que é uma plataforma de podcast, podcast, então você tem um movimento muito grande acontecendo, e aí entra no que você falou, que é essa história do vídeo, né, assim, o vídeo é uma novidade, óbvio que existem motivos básicos para ir para o vídeo, que é monetização, porque o podcast ainda não monetiza, então você leva para o YouTube para monetizar, e a possibilidade de patrocínio com anunciantes, merchandising ali, como é o caso do Flow, que gira uma roda muito grande de patrocínio, mas eu ainda sou raiz, cara, eu acredito muito ainda no podcast híbrido, ou no podcast que é só áudio, e que, porque o áudio, ele acessibiliza e barata, teia, né, então, é um negócio que, bicho, tá todo mundo discutindo, o cliente me liga, fala, e aí, você acha que tem que fazer vídeo? E aí, bicho, eu acho que tem hora que eu acho que tem, a hora que eu acho que não tem.